Fala pessoal, beleza? Como polêmica pouco é bobagem, eu vou falar de duas hoje. Roda a vinheta! Continuo aqui sempre bem trajado com essa camisa estilizada aqui do Papo Furado que me foi oferecido por um amigo meu que quer ainda se manter no anonimato. Mas quem quiser o contato dele eu passo na boa, cara. Manda um Instagram pra mim, entra lá no direct do Instagram que eu passo o contato desse meu amigo que tem essa loja de camisa aqui que lá você pode fazer qualquer tipo de estando. Beleza? Então gente, eu um tempo atrás eu fiz alguns vídeos, foram tantos assim, de discos que eu gosto mas que todo mundo odeia. Eu tenho esse, talvez um gosto meio peculiar, eu fiz o do Unmask, do Kiss, que muita gente gosta. Tem alguns discos aí que eu estou guardando na gaveta pra fazer, eu posso até falar um aqui de cabeça, o Savage Amusement do Scorpions de 88. É um disco execrado mas eu gosto. Enfim, eu vou falar hoje do disco do Megadeth, o Risk, de 99, que o Megadeth ficou muito em evidência nessas últimas semanas devido aí o problema que aconteceu com o baixista Dave Ellison. Talvez todo mundo já esteja sabendo, ele se envolveu numa polêmica que ele apareceu masturbando num vídeo e parece que a pessoa que ele estava se comunicando era menor de idade. Se foi isso realmente é bem lamentável, mas eu não estou aqui pra julgar ninguém, né? Ele tem lá o direito de se provar, tomara que tudo se esclareça. Mas que acabou culminando na demissão dele do Megadeth. O Dave Einstein já se pronunciou que o Dave Ellison está fora da banda. Isso causou furor, muita gente até tem se brincado muito que os brasileiros fazendo aí uma campanha pro Junior Groovador entrar no lugar dele na banda. Muita gente querendo o Felipe Andreoli pra fazer a mistura Angra Death, já que o Kiko Loureiro tá lá. Também muita gente, até em votação popular, o Jason Neustad, o ex-baixista do Metallica, também é um dos favoritos, digamos assim, do público pra ocupar o carro de baixista na banda, né? Ia ser insólito mesmo ver esses três nomes aí, né? Mas eu acredito que o Dave Mustaine não vai contratar nenhum desses três. Ele deve puxar um músico até então desconhecido. Só pra dar uma passada rápida, não é a primeira vez que o David Ellison sai da banda, né? Ali em 2001, quando o Dave Mustaine anunciou que tava com problemas nas mãos, ele chegou até oficialmente a desfazer a banda. E com isso, né, o Megadeth ficou alguns anos sem lançar qualquer tipo de material. Eles voltaram em 2005, acho que foi em 2005 mesmo, praticamente com uma banda solo, o Dave Mustaine com alguns músicos de estúdio. Depois ele voltou mesmo com banda, aquela fase lá da Chris Bordery e o baterista Shaul Droger. E eles tocaram com um outro baixista, que não me recordo o nome, ou seja, o Megadeth já viveu fase sem o David Ellison, que é um membro fundador do Megadeth com o Dave Mustaine. Os bons momentos do Megadeth contaram com os serviços do David Ellison, mas também houveram épocas que o David Ellison não estava na banda. Então o fato dele não estar mais na banda a partir de então, também não é nenhuma novidade. Até quando eu não entendi tanto esse furor, porque o Dave Mustaine, ele demite mesmo, a banda é dele. Mas ficou também uma certa, digamos assim, uma dúvida no ar, que o Dave também não se mostrou muito amigo do Ellison, né? Demitiu ele sem antes mesmo do caso ser resolvido, né? Ele já fez ali um pré-julgamento. Vamos aguardar os novos capítulos aí de quem será o novo baixista do Megadeth. Pois então, eu quis fazer esse preâmbulo, né? Pra dizer que esse disco aqui, o Risk, de 1999, é um disco do Megadeth que não foi muito bem recebido. Tanto pelo público, tanto pela crítica. É considerado um disco estranho. O Megadeth deu uma fugida ali dos padrões que o consagrou ali no final dos anos 80 e início dos anos 90. Onde eles tiveram, digamos, a fase mais áurea com a formação com o Mark Friedman e com o Nick Menza. Eu até estava no Rock in Rio em 1991 e aquele show realmente foi espetacular. Ali no final do século, né? O Metal andou uma fase meio confusa. Iron Maiden lançou discos estranhos até com a troca de vocalista. Esses corpos lançou uns discos estranhíssimos. Sepultura ali, trocando vocalista. O Metallica cortou o cabelo, lançou discos ruins, o Load. E o Reload, o Megadeth lançou aqui o Risk, né? Vocês podem estar estranhando. Eu tenho essa versão aqui com essa capa, que é bem feia, né? Esse gato aqui olhando a princípio, ele parece que é uma águia, né? E esse gato olhando aqui para o rato na ratoeira. A capa tradicional desse disco é somente aqui a ratoeira, que aqui a contracapa se mantém conforme é a capa mais popular. Eu acho que é oficial, eu tenho essa versão aqui. Eu não tô enxergando aqui de qual país que é esse. Eu só sei que quando eu comprei esse aqui, me saltou os olhos. Essa capa estranha, cada vez que é um item, digamos, mais raro que eu tenho. Eu gosto muito do disco. Eu acho que o Dave Mustaine, ele tem uma música aqui. Eu vou colocar o meu querido ajudante óculos aqui, a Crushin. Ela foi tema de um filme que eu também esqueci o nome. Quem souber do nome desse filme aí, dá uma comentada aí. Cara, a música que abre o disco, a Insônia, é muito legal. Inter de Arena, eu acho que o Dave Mustaine tá com vocal bacana lá. Eu gosto especialmente da voz do Dave Mustaine aqui nesse disco. The Daughters Calling também eu gosto muito. Bread Line é legal pra caramba. Aí também as últimas duas músicas, a Time In The Beginning e a Time In The End, São músicas ali que o Dave se mostrou um cantor, cara. As músicas são muito boas, cara. Você aí que na época torceu o nariz pro Risk, eles assumiram o risco e fizeram um disco diferente. Dá uma chance. Dá uma ouvida com mais carinho aqui que o disco é bem legal. Então é isso, pessoal. Eu vou continuar de tempos em tempos a gravar vídeos nesse quadro, podemos dizer assim, de discos que todo mundo odeia, mas que eu amo e eu gosto bastante aqui do Risk do Megadeth. Beleza? Então, pessoal, quem puder aí assinar o Papo Furado, eu vou ficar bem feliz. Bota o dedinho no joinha lá e no sininho. E também quem quiser tem a opção também de me ouvir apenas os Papos Furados lá no Spotify em forma de podcast. Vamos torcer aí que tudo se esclareça com relação ao David Ellafson, que o Megadeth continue aí a carreira deles com honestidade, né? Tá previsto a princípio deles tocarem no Rock in Rio em setembro do ano que vem, em 2022, junto com o Iron Maiden e o Dream Theater. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela que começou de forma desagradável. Beleza? Vou nessa aí. Fui!